O Comando de Policiamento Ambiental existe desde 1987. Com base no Parque Altamiro de Moura Pacheco, é mais uma das muitas unidades especializadas da Polícia Militar de Goiás. Com 210 homens e mulheres, o comando é responsável pelo patrulhamento e fiscalização das áreas de mata em todo o estado. Para combater os crimes ambientais, o batalhão está muito bem aparelhado. Lanças de patrulhamento náutico, caminhonete, drone, esse jipe carinhosamente apelidado de Tatu Canastra e até um potente gerador. Para operações noturnas, fazem parte dos equipamentos utilizados pelos policiais do batalhão ambiental. Muitas pessoas ainda não conhecem, alguns chegam inclusive a confundir os policiais do Comando de Policiamento Ambiental com homens do exército. Justamente por causa do fardamento. Só que na verdade é um policiamento especializado da Polícia Militar do nosso estado. Isso mesmo, Fred. Hoje o Comando de Policiamento Ambiental é um grande comando que abrange o estado de Goiás inteiro, especializado no combate aos crimes ambientais do nosso estado. As pessoas, capitão, muitas vezes não veem os homens com muita frequência na rua, até porque o trabalho de vocês é justamente voltado para essas áreas mais rurais. É, justamente é isso, Fred. Normalmente o nosso campo de atuação é a zona rural. É porque lá existe a maior, os índices de crimes ambientais. Mas uma nova função nós já estamos desenvolvendo, que é, existem também os crimes ambientais em ambientes urbanos. Então agora a população de Goiânia e da região metropolitana vai estar passando a ver mais os policiais militares ambientais nos grandes centros urbanos. E para aproximar mais a população do Batalhão Ambiental, o Comando está organizando uma corrida aberta à população. Queremos trazer a sociedade para visualizar esse ambiente, esse ambiente rural, esse ambiente ter o contato com a natureza, né? E também buscando o desenvolvimento das práticas esportivas, né? Que isso é muito bom para a nossa saúde. Mas e aí, onde vai ser esse percurso? Bom, e para conhecer um pedaço bem pequeno dessa trilha que vai acontecer no dia da corrida aí, nós vamos mostrar para vocês só um pedacinho. E claro que tem muita gente curiosa perguntando, tem onça no meio desse mato, capitão? Onça não tem não, mas nós vamos preparar alguma surpresa aí para os participantes, que vai dar uma adrenalina quase igual, viu, Fred? Quase igual a onça. Vem com a gente. A corrida Guardiões do Meio Ambiente vai ser no dia 18 de maio, um sábado, com previsão de largada às 16 horas. O percurso de 6 quilômetros será parte no asfalto e também no meio da mata. Entre as trilhas, os competidores vão encontrar alguns desafios e muita lama. Para participar dessa grande aventura, basta fazer inscrição pelo site. Os que conseguirem terminar a corrida vão ganhar uma medalha. Bom, vocês puderam acompanhar um pedacinho, pequeno trecho do que vai ser essa corrida. Vai ser assim, ó, 6 quilômetros de muita trilha no meio do mato. O capitão já garantiu que onça não tem, cobra também não, mas tem surpresa, né, capitão? Vai ter surpresa para os corredores. Então, nossas equipes vão ficar a postos aí e vai ter algumas atividades aí durante a corrida. Algumas novidades. Algumas novidades que vai deixar o corredor mais empolgado. Agora, tem uma preocupação da população justamente assim, ó, correr aqui é muito seguro, até porque nós estamos dentro de uma área de preservação, onde vários policiais estão por aqui. Então, com relação a isso, não precisa ter medo. É, Fred, não precisa ter medo. Olha, mas veja bem, a gente tem que ter consciência que nós estamos no ambiente deles, né? Mas, no entanto, vai ter equipes em todo o percurso, durante o percurso, acompanhando os corredores. E você pode ter certeza que, nesses, está bem delimitado o espaço onde vai ser executadas as atividades, você pode ter certeza que nesses locais aí a gente não vai ter nenhum imprevisto não, porque a gente vai estar o tempo todo monitorando os atletas. E aí